Olá, meu nome é Carlos Eduardo. Hoje eu vou estar fazendo a questão 3 da lista de máquinas síncronas. A questão é a seguinte, diz o motor síncrono de rotor ciníntrico trifásico com tensão de alimentação de 2300V ligado em estrela, em XS de 2 ohms e RA de 0,1 ohms por fase, o mesmo FP em avanço de 0,866 e consome uma corrente de linha de 350A. Ele pede para a gente calcular a letra A, tensão induzida por fase, a letra B, o ângulo de carga, a letra C, a potência de saída, a potência aparente, reativo e a potência em base, por fase e o total da máquina. Vamos começar pela letra A. Na letra A, com as informações já fornecidas na questão, a gente monta o modelo equivalente da máquina. E a partir desse modelo a gente utiliza o livro que chama de extensões. E aí a gente descobre a tensão induzida por fase. E aí a gente descobre a tensão induzida por fase. E aí a gente descobre a tensão induzida por fase. E aí a gente descobre a tensão induzida por fase. E aí a gente descobre a tensão induzida por fase. E aí a gente descobre a tensão induzida por fase. E aí a gente descobre a tensão induzida por fase. E aí a gente descobre a tensão induzida por fase. E aí a gente descobre a tensão induzida por fase. E aí a gente descobre a tensão induzida por fase. Como a gente sabe Que como está em conexão estrela A corrente de fase é igual a corrente de linha Logo, IAA Que é a fase igual a corrente de linha Que é igual a 30 graus O VT Que é a tensão de linha Vai ser a tensão de fase de dividir o por Raiz de 3 2.300 Por raiz de 3 Nós temos que VT Rua 100 3.327,9 Repagando 0 graus E a tensão induzida por fase Agora E vai lá Adiós E aí No final a gente encontra que a tensão do duro por fase é E na letra B ele pede para a gente determinar o ângulo da carga Como a gente descobri na questão anterior, o ângulo da carga vai ser igual a menos 20,73 graus Agora a letra C Ele pede para calcular as faltas aparentes A faltas aparente vai ser igual a módulo da tensão E t vezes módulo da corriguinha Vai ser igual a E aí 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 Pronto, aqui está a terceira questão.